A gente segue com informação ao vivo agora, porque olha, Blumenau amanheceu com paralisação no transporte coletivo. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Danúbia de Souza, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre como é que está a situação por aí neste momento, Danúbia. Bom dia. Olá, muito bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Por enquanto, neste momento, a situação está normal no transporte coletivo aqui em Blumenau. Mas na madrugada de hoje, no início da manhã, os motoristas e cobradores aqui de Blumenau cruzaram os braços. A paralisação começou às três e meia da manhã, foi até às sete horas da manhã, ou seja, os ônibus nem chegaram a sair das garagens e dos terminais. E a partir das sete horas da manhã, tudo voltou à normalidade. Olha só, transporte coletivo funcionando normalmente neste momento, Mas essas três horas de paralisação deixaram muita gente na mão. Muitos trabalhadores foram pegos de surpresa, não conseguiram chegar a tempo no trabalho, nas escolas, nos compromissos. Enfim, a população não havia sido avisada dessa paralisação no transporte coletivo. E o porquê dessa paralisação? Porque os trabalhadores e a empresa Blumenau não entram em acordo na questão da campanha salarial. Já foram feitas algumas reuniões, mas infelizmente eles não entraram ainda em acordo. E aí foi feita essa paralisação na manhã de hoje. A empresa Blumenau emitiu uma nota, mandou hoje de manhã para a imprensa e disse o seguinte. Ela informou que já fez a proposta de 4% de aumento nos salários, com aumento real no Vale Alimentação, e avanço nas cláusulas sociais. E que o acordo pode ser assinado a qualquer momento, basta os trabalhadores aceitarem. O sindicato já informou que vai fazer uma coletiva hoje às 10 horas da manhã para conversar com a imprensa sobre esse assunto. Agora eu quero saber aqui a opinião da população. Vou aproveitar e conversar com esse senhor. Ficou sabendo da paralisação na manhã de hoje. O que o senhor achou disso? Bom dia, Danube, em primeiro lugar. A gente foi pego de surpresa. Nós que temos compromisso sempre, principalmente o idoso, é médico, é isso, é aquilo. E de repente a gente se acorda sem ônibus. Eu não sei. Acho que a incompetência da própria administração do município, uma cidade do tamanho de Blumenau, uma só empresa de ônibus coletivo, aí a coisa está do jeito que eles querem. Eles pagam o que querem ou o que acham que devem pagar para os motoristas e cobradores. E quem sofre, quem paga o pato, é os usuários da empresa, aliás, dos ônibus, né? Do transporte coletivo, isso. Realmente é difícil a situação, né? E muita gente ficou na mão. Para onde que o senhor vai agora? Para qual bairro? Eu agora vou para casa, vou para a rua Araguaia, eu vim, fui levar a minha esposa para fazer exame médico. E eu também ando pela boa já, né? Dependendo de ajuda para mim poder me deslocar também. É difícil, né? É. Com certeza. Então, está tudo de bom para o senhor. Então, essa é uma situação que foi comum na manhã de hoje aqui em Blumenau. Muita gente que tinha exame marcado, consulta na policlínica, nos ambulatórios gerais, não conseguiu chegar a tempo. Então, realmente uma situação bem complicada. Agora, é esperar para ver se eles entram em acordo. Os trabalhadores e a empresa Blumenau, esperar para ver o que o sindicato vai anunciar nessa reunião das 10 horas da manhã. E, por enquanto, não estão descartadas outras paralisações ao longo do dia de hoje. Eu volto com você aí no estúdio do Santa Catarina no ar.